Isso aconteceu no interior de Pernambuco. Eu tinha seis anos de idade e era dia do Réveillon. Eu tava brincando na casa da minha avó junto com uma coleguinha e a minha tia, que sempre foi muito divertida, risonha, brincalhona e dançarina, tava se organizando pra festa que ia ter de Réveillon num clube que ficava inclusive na frente da casa dela. Ela tava lá na minha avó se arrumando, se produzindo e a minha mãe não tava tão animada assim, até porque ela tinha levado uma surra do meu pai, ela não tava muito feliz, não tava tão animada, minha mãe e meu pai tinham se separados. Mas toda vez que eles se viam, meu pai agredia ela. E aí ela fez a unha da minha tia, fez o cabelo, deixou ela toda preparada e produzida e foi se organizar pra poder ir. E ficou enchendo o saco da minha mãe, vamos, vamos se divertir, vamos pra lá, vamos ficar juntas, você vai ficar em casa chorando, sozinha, não quero isso, tal. Mas a minha mãe disse que não queria ir, até das 7 horas da noite. Quando deu das 7 horas da noite, a minha mãe chegou falando, né, que a gente ia ficar ali com a minha avó porque ela ia passar o Réveillon lá com a minha tia no clube. E eu lembro que na hora eu comecei a chorar, ia falar não mamãe, por favor, não vai, não vai. E ela me deu uma bronca. Ela falou pra mim pra eu parar de fazer drama, que eu tava estragando a noite dela, que eu queria estragar a noite dela, deixa ela ir. Eu fiquei muito mal com minha mãe falar comigo daquele jeito, mas a minha avó me chamou, me conselhou, falou pra eu ficar bem, né, disse que ia deixar minha mãe pra lá, que minha mãe não tava muito bem. Beleza. Eu lembro que era ainda antes da meia-noite, era ainda antes dos fogos estourarem, quando eu escutei, tipo, uns gritos no portão da minha avó, chamando ela. Cara, cara, tipo, chamando assim no portão. Eu fui correndo e minha avó ainda brigou comigo, falou, não abre o portão não, a gente não sabe o que que é. E aí, na hora, ele disse, eu não sei nem como é que eu te conto isso, mas o ex-marido da sua filha deu uma facada nela e ela tá no hospital. Naquele momento, eu fiquei pasma, e minha avó entrou, sentou numa cadeira na sala, pegou um terço e começou a rezar. Assim. E aí, naquele mesmo momento, chegou meu tio e meu primo e a minha tia, e os dois estavam brigando, e os dois estavam tipo, é culpa só, foi você, quem mandou você levar ela? E eles estavam brigando, e eu, com seis anos de idade, presenciando essa briga. E o que eu lembro, o que eu ouvi foi, a culpa é sua, a avó não vai te perdoar nunca, você não deveria ter levado ela, você sabe que aquele imbecil ia fazer alguma coisa, e a mulher falando, eu não sabia, eu queria ver ela feliz. E os dois ali brigando, e de repente, chegou um tio meu de moto, e segurou o meu primo pra parar a briga, pra separar aquela confusão. E de tudo isso que tava acontecendo lá fora, a minha avó continuava sentada, na mesma cadeira, na mesma posição, rezando. E ela não saiu dali. Eu só sei que foi uma confusão, aí minha casa começou a encher de gente, e a minha avó disse, vamos no hospital, pra ver como é que tá a sua mãe. Mesmo os meus primos, e os meus tios, já terem alegado que a minha mãe tava morta. Eles falaram lá na hora. Então, eu fiquei muito confusa sobre o que tinha acontecido. E, enfim, outro dia, o meu tio foi buscar uma tia minha no interior, pra essa tia ajudar a organizar o velório da minha mãe, e o velório dela aconteceu. Minha tia adotou, eu e os meus irmãos, e sempre deu muito amor e muito carinho pra gente. Ela sempre tratou a gente como filho, inclusive a gente sempre brincou, chamando ela de mãe, por ela ter se disposto a cuidar. Lembro que ela chorou muito, porque nós éramos muito pequenos, e, querendo ou não, eram crianças sem mãe, né, ficando. E sem pai também, porque o meu pai, ele não era um pai, nunca foi um pai. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça durante muito tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Até eu ficar mais velha. E um dia, eu comecei a namorar um garoto. E aí, eu e as garotas estávamos conversando. E ele me disse que ele sabe o que aconteceu com a minha mãe, porque ele estava no clube, no dia da morte dela. E aí, pela primeira vez, alguém me contou de verdade o que os olhos viram, sem me esconder nada. Ele conta que a minha mãe estava sentada na mesa com a minha tia, e o meu pai chegou. Meu pai e ela começaram a beber bastante. Minha tia chamou, meu pai chamou a minha mãe para dançar, e minha mãe não quis. Mas a minha tia chamou a minha mãe para dançar, e minha mãe quis. Meu pai ficou meio nervoso por isso. Minha mãe dançando com a minha tia, um rapaz chegou, e tirou a minha tia da minha mãe para puxar a minha tia para dançar. E a minha mãe ficou solta. No momento em que minha mãe ficou solta, disseram que tinha um vermelho, porque ela estava com vestido branco, era Réveillon. Tinha uma coisa vermelha, e as pessoas pensaram que era sangue. E aí, de repente, ela catou a mão da minha tia e começou a correr. E aí, ela correu e caiu, e minha tia parou, e quando minha tia foi voltar, minha tia viu que tinha sangue na mão dela. Aí que a minha tia viu que nas costas da minha mãe tinha várias facadas. Ela tinha levado várias facadas nas costas, entendeu? E ele estava esfaqueando ela, então ele estava correndo atrás dela para esfaquear, quando a minha tia parou, ele foi continuar, e aí as pessoas entraram no meio, e aí já ligaram para o SAMU, mas parece que ela foi levada à urgência para o SAMU já desacordada. Ela já não estava mais, talvez, viva quando levaram para o hospital. Porque dali ela nunca mais saiu, e a fofoca era de que ela realmente já tinha morrido, que ele matou ela ali no clube, no chão do clube, no meio do réveillon, na frente de todo mundo. Ele fugiu, né? Covarde, é claro. E eu fiquei com essa dor, com esse trauma, com essa saudade lascada dela, mas, tentando aprender, entender o que eu posso aprender com essa história. Afinal de contas, o que eu posso aprender com essa história? Talvez, tomar cuidado com quem eu me envolva, porque ele era pai dos filhos dela, que ela podia confiar de dar liberdade para ele, ele era agressivo, ele já tinha batido nela várias vezes. Inclusive, ela nem ia para o réveillon porque ela vivia apanhando. E ela vivia um relacionamento abusivo. Então, tudo que foi de ruim do relacionamento que a minha mãe viveu, eu espero aprender para não viver, para acolher coisa próspera, positiva, boa. Hoje, eu tenho muito amor, eu recebi muito amor e muito carinho. Eu tenho pena dessa história. É triste saber que isso aconteceu com uma pessoa que eu tanto amo, que eu tanto quero. Mas, que a justiça de Deus seja feita, que eu não guarde nenhum trauma e que eu consiga realizar o meu sonho de casar, de construir uma família sem me envolver com alguém tão perigoso e violento como o meu pai. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Muito triste essa história, ainda mais em réveillon. Bom, eu quero dizer que é muito importante, o ponto mais importante dessa história no meu ponto de vista é realmente você tomar muito cuidado com um relacionamento agressivo. Eu já fiz alguns cursos antes, inclusive eu fiz um que chama casamento de sucesso. Lá fala que todo casamento pode ser restaurado, mas aquele casamento que ele passa para o nível de agressão física, a porcentagem é abaixo de zero. Porque depois que o instinto agressor atacou pela primeira vez, é meio difícil desse instinto ser controlado. Acaba que entra em um descontrole. e aí ele está nervoso ou ele desconta na agressão? Ele está com medo ou ele desconta na agressão? Ele está inseguro ou ele desconta na agressão? Ele ficou bravo com o esporte que ele joga, ele desconta na agressão? E aí se torna, digamos, uma válvula de escape. Agredir é uma forma dele liberar essa tensão que ele sente. Então é tensão muscular, agressão, arrependimento, pedido de desculpa. Aí vem o momento de tensão, aí agressão, arrependimento e pedido de perdão. É um ciclo e é um ciclo totalmente vicioso. E é muito importante quando ela fala que o que ela pode aprender é ter um relacionamento próspero sem se envolver com alguém como pai. Porque se ela se prende a esse pensamento, a essas ideias, ela vai ficar atraindo pessoas más para a vida dela, pessoas, sabe, se ela ficar com ódio, com raiva no coração e vibrando nessa energia de ódio, de raiva, de decepção, de mágoa, de agressão, ela vai atrair pessoas agressivas, raivosas, teimosas, entendeu? Então você precisa se sentir leve, você precisa estar leve, precisa estar bem, precisa se sentir perdoado para atrair pessoas que também perdoem, que também sentem, que também são leves, entendeu? E não repetir esse ciclo que o pai dela e a mãe dela viveram, isso é muito importante. E fica de exemplo, né, para você ter uma cuidado, se você tiver um relacionamento abusivo, denuncia, liga para a polícia, pede ajuda, não fica, gente, não fica, um relacionamento quando ele entra para a parte agressiva, ele só para quando vai para a morte ou quando você realmente separa, caso contrário, você vai ficar apanhando para o resto da sua vida, entendeu? Então toma o caminho certo que é sair desse relacionamento para você desfrutar da sua vida como Deus realmente quer que você desfrute com amor, com progresso, com paz e com prosperidade. Deixe nos comentários se você achou desse vídeo, me manda sua história se você já passou por isso, curta, comenta, compartilha, um beijo, até o próximo vídeo.